Apresentamos a nova geração de lava-louças Brastemp D-Serviços, com um novo design, exclusiva função meia-carga. Com ela, os ciclos de lavagens são ajustados para uma menor quantidade de louças, proporcionando um melhor aproveitamento de água e sabão. A função Smart Sensor seleciona automaticamente o melhor ciclo de lavagem, com três cestos e ajuste de altura. Tem capacidade para todas as suas louças, até panelas. Lava-louças Brastemp D-Serviços. Limpeza impecável. Sem dúvida, Brastemp.